Música 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 Olá pessoal O cozinheiro disse que não gosta de estar parado Enquanto está fazendo a comida Lá no fogão Ele falou que vai ter que fazer uma Sobremesa para nós, vai fazer um doce de mamão Com melão Não é com coco não, é mamão Com melão, viu? Esse cozinheiro aqui é desenrolado, viu? Olha aí, vamos lá Vou mostrar para vocês Aí, viu? Estou registrando Tudo aí para vocês, pessoal Já está cortando aí o mamão, né? É Vai fazer uma sobremesa Esse é desenrolado, esse é Nordestino raiz, viu? Ó, tiremos agora fresquinho no pé Mamão aí está no ponto, não está, Braz? Sim, tem a mamão com doce de leite Com doce, quer dizer Ah Tem que estar um pouco inchado Nem veio demais, nem Maduro, tem que ter inchado A gente tem coco seco aqui De abundância também Mas você quer fazer um doce diferente, né? O doce deve ser muito bom A gente muda um doce de Geralmente mamão do povo É muito conhecido Esse aqui vai desenvolver o doce de Mamão Calda do melão Calda do melão Ih, deve ser calda Uma delícia Melãozinho Direto da roça Tudo fresquinho Fresquinho da hora É muito gostoso É muito gostosinho de morar no sítio, na roça Tudo a gente tem fresquinho É É porque eu não mostrei o outro pé do mamão ali Que está cheio de mamão, bem baixinho Abacaxizinho aí, ó Assada Uma delícia, ó Abacaxizinho assado Na hora, ó Assim, ó E nós aí Fazendo o seu doce de mamão O melão É desenrolado aí, viu? Eita, olha aí, ó Eita, olha aí, ó Bem, bem Tranquilo, se mostra aqui Não importa aqui, ó É, a gente é desenrolado, hein? Os cozinheiros É, e aqui A carninha assada Vou fazer um cozinhe aqui, ó Tá, velho? e a puga vai ficar crocantezinho bem amarela os pedacinhos soltos na calda pronto pronto é que fica é que é um processo meio lento o doce você tem que deixar ele apurar cozinhar e ficar bem suculento bem desmanchado show de bola vamos lá para o pessoal ver ai né olha a esposa dele só olhando ai já aprendeu com ela aprendeu com ela olha a calda eita a calda do doce olha a calda pessoal dá um pouquinho de trabalho na verdade que maravilha olha ai gente doce de mamão com melão não é com coco não é com melão eu não vou mentir que eu já comi e não comi eu comi mamão com coco mas a gente vai experimentar ai na verdade eu já comi o melão e já chupei a pastilha do melão e eu deduzi que poderia ficar muito gostoso na verdade também nunca comi mas eu tenho quase certeza que não vai sobrar vai ser muito bom porque o cheiro aqui está prometendo muito viu olha a calda disso aqui rapaz olha a caldazinha aqui ó que delícia pessoal olha ai gente que maravilha isso aqui é coisa de 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 uma obra de arte eu acho obra de arte olha ai olha está de parabéns viu meu amigo Brajo você está de parabéns ai sem falar isso aqui todo mundo pode fazer é muito simples é três mamãozinhos pequenos que pode ser só um grano e um melãozinho pequeno que pega na feira um quilo de açúcar aqui como era mais a gente põe um quilo e meio de açúcar mas é uma coisa que tem um custo baixíssimo e um sabor inexplicável viu inexplicável é isso ai pessoal aí ó uma travessa cheia de doce de mamão com melão agora vamos degustar um abraço para todos vocês fiquem todos com Deus valeu Braz